Hey guys, aqui quem está falando, é o Marcelo trazendo mais um vídeo de Fórmula 1 Racing Mobile pra vocês, uma Mobile Racing Mano, o vídeo de hoje vai ser um treino classificatório pra corrida, então a gente vai fazer um treino e no próximo vídeo a gente vai fazer a corrida só que no solo Então a gente vai colocar aqui 10 voltas, é, a gente vai colocar 5 voltinhas aqui na pista de São Paulo e qualificação Tem isso aqui de curva, vamos fazer aqui qualificação, bora fazer um treino aqui no médio pra depois a gente tentar no duro, porque o duro é difícil, cara, isso é louco Então, ó, tem que explicar uma paradinha pra vocês, Ana Aqui a gente tem 3 modos de configuração de configurações de carro, dependendo da pista Temos um que é baseado em potência, um que é baseado em peso leve do carro e um que é baseado em dirigibilidade Que é pra deixar o carro mais mole, então, como eu tenho quase certeza que esse circuito aqui é rápido E eu espero que mostre aqui pra eu poder escolher, porque eu ainda acho que eu escolhi o errado Ah, dificuldade média, o circuito rápido vai aparecer e tá no rápido, tá no certinho Tá, eita, eu acho que eu peguei o errado, eu acho que eu peguei o peso leve Mas eu acho que dá pra gente fazer uma classificação aqui boa A meta aqui é a gente tentar uma pole position, porque eu não quero uma coisa menos que uma pole position Pelo menos a gente tá em segunda aqui, uma P2, vai ficar muito mais fácil pra gente Porque a gente vem cá, vem cá assim, usa o freio aqui, pá Estamos em pole, agora a gente manter e tenta fazer o máximo de melhores voltas possíveis Porque assim a gente consegue uma pole position Não, no caso a gente já tá na pole position, né Mas são mais 5 voltas, então até a gente ter a pole position verdadeira vai demorar um tiquinho Então vamos fazer aqui a nossa corrida Bonitinha, pau, não sei se vocês já jogaram esse jogo Fórmula 1 Race Mobile, tipo, eu indico muito, porque é um jogo muito, muito, muito zika mesmo, de verdade Ô Deus, ô Deus, ô Deus, ô Deus, bora, não erra a curva Errar uma curva que é suicídio Mano, tipo, eu indico muito vocês abaixarem e jogar e me falarem aqui nos comentários Qual foi a sua experiência com o jogo, porque tipo, a minha é maravilhosa Tipo, eu amo esse jogo e eu tento jogar todo dia, porém que eu não consigo, entendeu rapaziada Então, aqui tá chegando a zona de DRS, então vamos prestar atenção Que eu acho que é, tem uma linha aqui, né, eu acho que é nessa linha aqui, pronto Apareceu, próxima volta E rapaziada, tipo assim, vamos aí, se inscreve no canal Deixa aquele seu like marotinho pra gente continuar fazendo esses vídeos de qualidade maroto aqui no canal Porque quanto mais vocês se inscreverem e mais like os vídeos tiver Mais rápido a gente chegar a mil inscritos e mais rápido a gente vai ter as lives aqui no canal, mano Imagina a gente ter live todos os dias aqui no canal Live todos os dias Cara, mano, deve ser maravilhoso, mano Tipo, não, vai ser maravilhoso Porque cada live vai ser uma diferente da outra Então, vamos focar aqui Tipo, meu carro eu tô sentindo que ele tá bem bom, tá ligado? Tipo, tá um carrinho fácil de dirigir Pá, maravilhoso Pá, levinho Eu acho que eu peguei o peso leve Porque ele tá muuuuito fácil de dirigir, tá? Tipo, chega a ficar estranho, sabe? Porque esse carro aqui, ele costuma ser duro nas curvas, entendeu? E aqui tá fácil Então, vamos vir aqui, pá Vamos tentar pegar pole position que nem o Lewis Hamilton Porque, mano Tipo, na Fórmula 1 O piloto que eu mais tenho inspiração é o Lewis Hamilton, vai Porque, opa, 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 opa É, tipo, eu tô vendo que eu não tô pegando as melhores voltas, né? O S1, S2, eu tô tudo pegando linha vermelha Caraca Tipo, porque o Lewis Hamilton, ele é negro É o único cara negro no grid da Fórmula 1 E, cara, o bicho pilota muito, véi Muito, 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 muito Aí me conta aí nos comentários Qual é o piloto que mais você gosta Ou que você gosta Eu acho que eu tô me confundindo Mas vamos focar aqui Porque a gente tem uma curva aqui pra fazer Fiz a curva bonitinha Vamos manter aqui, pá Isso aqui Coloca aqui nos comentários também Que eu tô pedindo aqui pra vocês Colocar bastante coisa no comentário Porque eu tô fazendo uma pesquisa Que é pra saber se vocês estão gostando Dos vídeos de Fórmula 1 aqui no canal Ô Deus, ô Deus, ô Deus É só falar, né? É só falar Só... não Ok Se vocês estão gostando dos vídeos de Fórmula 1 aqui no canal Porque se você estiver gostando Eu posso trazer muito mais vezes Os vídeos de Fórmula 1 Junto com FR Legends Porque, mano Falar nisso, eu ainda tenho que gravar o último episódio, né? De reagir nas plotagens aqui pro canal Porque a primeira temporada já acabou E eu ainda não gravei o último episódio, né? Então, vamos ter que gravar logo, logo Depois desse vídeo aqui Então, estamos na terceira volta Quase terminando aqui o treino classificatório DRS E mais uma vez Eu tô na dificuldade médio E na próxima vez Quando eu for fazer um treino classificatório Eu vou tentar fazer ele no duro Porque Vai ficar mais difícil, né? E consecutivamente Eu vou aprender mais do jogo Então Eu tenho que aprender a tirar o pé do acelerador E frear na hora certa Aí sim eu vou tá bom no jogo Falta duas voltas, né? Essa aí Mais uma Pra finalizar Aqui Pá Bonitinho Tira o pé do acelerador Isso Maravilhoso Mantém Vamos tentar pegar um Pelo menos alguma coisa verdinha, né? Ali no S1 S2 Porque, cara Eu tô me sentindo um péssimo piloto Vem cá Essa curva aqui Eu tenho que fazer ela boa Eu tenho que fazer ela boa Boa, boa, boa Não Foi péssima Essa curva aqui foi péssima Mas já foi alguma coisinha Eu não saí da pista não Então já tá valendo Aqui Vermelhou 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 Isso, isso, isso Foi uma volta Boa, eu acho Ou ruim É, foi péssima Vou pegar vermelho Com certeza Eu vou pegar vermelho aqui Pá Vamos aqui Concentra Vamos aqui Bom que a gente Eu acho que a gente podia ter um box aqui no jogo, né? Porque eu, tipo Eu sou novo e eu não conheço muita coisa Então eles podiam ter uma atualização e colocar box, né? Porque tem um boxzinho aqui do lado Aqui Opa, consegui um verdinho Isso, 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 isso Aqui Última volta Zona DRS chegando Vamos tentar pegar ela na hora que aparecer Season 2 ali Tá chegando a Season 2 Setor 2 Isso Verde, verde, verde Isso Isso, acelera bem Acelera mais Bora Acelerando esse carro no talo Porque a última volta A gente já tá na pole position Falta menos de uma volta Pra gente poder pegar a pole position E poder largar em primeiro Na próxima corrida Bora aqui Não, eu acho que quando eu for fazer uma corrida No No Mesmo modo que eu tô fazendo Que é no solo Com certeza eu não vou largar em primeiro Mas Já conta alguma coisa Nesse treino classificatório Que a gente tá fazendo Pra poder mostrar o jogo Pra vocês Isso aqui vem Acelera Bem que tá chegando Tá chegando Zona DRS tá chegando E a última volta E o concluir também Bora que bora Vamos tentar pegar o traçado perfeito Ao concluir DRS aqui DRS aqui Pole position na nossa frente Pole position Pole position E Marcelo Henrique Pega pole position Aqui nesse vídeo maravilhoso E mano Eu fiquei na frente da Red Bull Racing Mercedes AMG Petronas E Ferrari Os dois Deu DNF Que eu acho que Não terminou a corrida E mano Melhor volta Um 1362 Setor É foi boa Seis minutos E treze segundos Mano Então rapaziada Então rapaziada Se vocês gostaram Dos vídeos Se vocês gostaram Do vídeo aqui Do canal Desse treino Classificatório Que a gente pegou A pole position Se inscreve no canal Porque no próximo vídeo A gente vai tá fazendo A corrida Né O Grand Prix Mundial Aqui do Circuito de São Paulo Porque foi o que a gente Correu E mano Coloca aqui nos comentários Algum circuito Que vocês querem Que eu faça algum treino Faça alguma corrida Porque mano Eu tô ansioso E sim Eu vou esperar Porque ainda não tenho O circuito de Mônaco Aqui no No meu jogo ainda Tem que baixar ele Mas cara Quando lançar O circuito de Mônaco Com certeza Eu vou gravar pra vocês Porque cara Deve ser muito difícil E muito da hora de jogar E olha que carrinho lindo Mano Então Falou Tchau E fui